Se não tiver man, a gente não conversa Mané, mané Ando depressa porque eu tenho pressa Mané, mané Não tenho tempo, peço a tua conversa Mané, mané Olha pra mim, tá escrito na minha testa Mané, mané Só quero manejar, pa' caguita Não me distraimo, mano, tô focado Matei uma bicha, outra fui de lado Sou boi drogado, até já fui divado Tô relaxado, não sou preocupado Porque trabalho não me tenha dado Toguei na escola, só foda o mestrado Ter o meu mano e não quero emprestado Olha pro suéguer, não fui emprestado Olha pro frota, tá sempre pausado Mano, não tenta, vai ser obuscado Mano, tô farto de ser educado Barrei a miúda que tem me ligado Agradeço quem tem me motivado Deus me perdoa pelo meus pecados Com tu café me quita aqui do lado Pa' que puniga se tem me beijado Só quero manejar, pa' pá Só quero guitarra Só quero manejar, pa' pá Só quero guitarra Se não tiver mano Se não tiver mano a gente não conversa Mano, mano Ando depressa porque eu tenho pressa Mano, mano Não tenho tempo, peço a tua conversa Mano, mano Olha pra mim, tá escrito na minha testa Mano, mano Só quero manejar, pa' Faca, guitarra 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 Só quero Só quero So quero So quero Yeah Uh-uh-uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh-uh One day One day One day One day